Eu sou o Agnaldo Pataxão Arran, sou coordenador-geral do Mupoíba, na Bahia. Nós estamos aqui com a delegação de quase 400 parênteses da Bahia e esse ato de hoje é muito importante para nós, para demonstrar para a sociedade brasileira que a sociedade brasileira não consegue viver sem a demarcação do nosso território. Se o nosso território não for demarcado, o projeto de morte será implementado. Não morte só para nós, mas morte para toda a sociedade brasileira ou todo o planeta. Que a demarcação do nosso território significa a preservação do meio ambiente, significa preservar e retardar o desgastamento e o buraco do ozônio. Então, a demarcação do nosso território significa a vida. A não demarcação significa a morte de todo o povo do planeta.